O Zohar diz Mas se a pessoa saberia quanta recompensa tem de você aproximar outro Yehudi, outro judeu para a religião, uma pessoa afastada, se a pessoa saberia quanto a Shem fica contente com a pessoa, quando a pessoa ajuda o outro espiritualmente e ensina para o outro o caminho correto, a pessoa sairia correndo, diz o Zohar, levantaria suas roupas e sairia correndo para fazer isto. Baruch Hashem, existem muitos movimentos que justamente o povo Yehudi não é um povo missionário. Nós nos interessamos por outros que não são Yehudim, de trazê-los à nossa religião. Nossa religião é nossa religião e nós não temos que tentar convencer ninguém para seguir nossa religião. Mas os Yehudim, os judeus, que sim são judeus, é nossa obrigação trazê-los para aturar. Há 300 anos atrás, não existia essa situação que o Yehudim não era cumpridor de Torah e Mitzvot? Essa mudança começou com a Revolução Francesa, que os Yehudim começaram a se envolver muito com os outros povos, e a partir daí começou um grau de assimilação muito grande. Mas existe uma mitzvah muito grande, da pessoa corrigir e trazer de volta outro Yehudi a seu povo, a seu cumprimento entre a Mitzvot. Uma mitzvah muito grande e assim consta no Zohar. E vamos ver agora uma dica na Torá, para essa chamada aqui, sobre Moshé Rabenu. Vejam bem. Qual é a primeira história que a Torá conta de Moshé? Moshé era um neném e foi colocado numa cesta no Nilos. E está escrito na Torá que a Bátia, ou Bítia, é correto falar Bítia, mas é conhecida como Bátia, filha de Paró. Diz o versículo batiftaj batir eo etayelet veine na armoje. Ela pegou a cesta milagrosamente, como consta em Jajamim. E ele vê que um menino ou jovem está chorando. batachmol ala batom el mialdia ebrimze. Por que estava chorando? Por que Moshé estava chorando? Dizem Jajamim, Gabriel bateu nele, Iqmalach, Gabriel bateu nele, para que chorar? E para que chorar? Para que a filha de Paró se apiadasse dele e pegasse ele. Mas a priori não se entende. Faltam formas de fazer isto, tem que bater no Moshé. Que Bátia e Abá Paró tenha piedade de Moshé. Por que através do choro? Dizem Jajamim e Moli, vejam bem a importância do choro de Moshé. Com este choro, Moshé Rabenu aproximou a Bátia, filha de Paró, ao caminho de Deus, ao caminho de Hashem. Baruj, Atá, Beboeja, diz o Midrash, que Hashem abençou a Moshé, você já chegando ao mundo, se aproximou uma alma que estava perdida para dentro do Senhor, do povo de Israel, que era Bátia, filha de Paró. Bebiatola, Olam, Kerev, Rejoquim, diz o Midrash, senão Midrash, Rabi Yehuda, Bar Simón. Zubiti Abat Paró, e Abati a filha de Paró. Baruj, Atá, Beboeja, Baruj, Atá, Beceteja, quando Elisaiu do mundo, no fim da vida dele, Moshé Rabenu também aproximou a alguém que estava escomungado. Ok? Reuven. Agora vou explicar. Yehid Reuven vealiamot, diz Moshe Rabenu, no fim da Prashah, no fim da Torah, em zot a Beracha, Yehid Reuven vealiamot. Moshe Rabenu, estavam os ossos do Shvatim, estavam Yehid Reuven vealiamot, Moshe Rabenu rezou por Reuven. Moshe Rabenu rezou por Reuven, porque ele estava escomungado, porque deixou o pai dele nervoso. E até esse momento, ele estava afastado, até que Moshe rezou por ele. Yehid Reuven vealiamot. Então, o início da vida de Moshe, ele aproximou uma alma perdida. O fim da vida de Moshe, ele aproximou a alguém que estava escomungado. Se a Torah nos frisa o início e o fim da vida de Moshe com estes fatos, nós vemos quanto importante é o fato de trazer alguém de volta. Cada um de nós tem essa oportunidade. Não precisa ser Rabino. Você tem conhecidos. Fala uma palavra de Torah. Insiste. De boa forma, de bom jeito, que a pessoa experimente a Torah e as mitzvot. Que a Torah, a qualidade de vida que tem um Yehudi, Shomer, Torah e mitzvot, não tem comparação. O Shalom Bai dele, as crianças dele, tudo muda. Tudo muda. Quanto vale isto? Você, ele, qualquer um de nós pode fazer isto. E Moshe Rabino foi indicado. Baruchatave Boeja quando ele chegou em vida. Baruchatave Tzeteja teve esta conduta. E por isso que Moshe foi avançado esta semana. Por isso Moshe chorou. Valia a pena o choro de Moshe para trazer o Abate e Abate Paró. Shabbat Shalom. Música 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 Legenda Adriana Zanotto